Eu preciso um pouquinho, né? Não, pode deixar, mas fala meio, vem se beijando Tá gravando isso, hein? Tchau! Mano, dá pra começar o vídeo sem ser a resenha com eles, cara, velho Fala, rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal Estamos aqui com o rondão mais famoso do Brasil Um Civic SI do Alemão da Caravan Finalmente vai sair essa gravação, hein, Parmito? Demorou Se falando como, tem que falar assim E pra se beijando, né? Se você pôr os cabelinhos, eu até penso Tchau! Não dá, velho Farta só o Toretto aqui Ele vai vir hoje, hoje ele vem, cara Eu falei pro Gordo Chão, você tem que estar lá, você conheceu o Matheus Ele falou, não, eu vou, eu vou, eu vou O Mar já deu tanta risada, esses caras são pedrada Eu vi uns stories lá, ele não vale a água da salsicha Não, não vale, irmão Eu nem vou entrar no assunto, que eu vou chorar de isso Melhor não, né? Mas resumindo a ópera, galera A gente tá aqui no aeroporto de Franca Onde ocorrem os eventos de meia milha nosso O campeonato que tá acontecendo nessa saga 2024 Então, tamo aqui que o Alemão vai participar Você participou das primeiras, segundas edições que a gente fez, né? Foi, da primeira e da segunda, se eu não me engano, foi Que deu uma outra baleira lá com os M2, né? Que na época com a caravana Tem uns caras que ficam meio chateados, né? Com as caixas de sapato aspiradas Não pode ficar bravo, não pode ficar bravo Ah, é que na época eu não tinha a página famosa, era pequena Os caras viam a caravana e falaram O que esse imbecil tá fazendo com essa merda aí? Esse carro de verdureiro do caramba Não, você me levou pra dar um rolê Fui pôr o cinto, cadê cinto, velho? Que pôr de cinto, cadê cinto? Falei, cê é louco Pô, nunca vou esquecer desse dia Chega a me arrepiar Foi um animal, né, Caio? E era noite ainda, né? Não, era Pifada original Deixa pra lá Aí hoje trouxemos o homem novamente pra terceira etapa Que amanhã vai ter corrido E ele trouxe o K20 Miolo Mole dele aí Hoje a gente vai falar do S.I. dele Foi o primeiro que você teve, né? Foi Esse carro foi o seguinte, cara Eu andei umas tretas lá em São Paulo com o meu amigo do I30 Forjado Depois você vai conhecer ele Tá ali, ó Depois vocês vão ver o carrinho dele Eu tinha uma caravan 4 cilindros turbo Ele tinha um S.I. turbo Miolo Mole também Falei, mano, essa porra aí Vamos andar, caralho E eu tomei nabo, e tomei nabo, e tomei nabo E eu melhorava a caravan E mano, me leva e dá uma volta nessa porra aí Zero, seis de pressão Falei, mano Eu quero uma Mega Zero, vou comprar um Isso aí, olha que pica, irmão Já era, doença Não é à toa que eu tenho um agora Mano, vai tomar Eu tô com dois, caralho É, não, é muito louco Aí peguei esse aqui Era de um seguidor Ele falou assim Olha, irmão, já tá com um mapinha bem legal aí Tá meio que no gargalo já Falei, não, beleza, mano Quantos cavalos tem? Não, tem quase 4, 5 cavalos de roda Falei, demorou Vou levar o carro no meu amigo Ricardinho O Ricardinho é o grande amigo meu Ele tem um Servitec, ele manja muito de mexer em Honda Traz o carro aí, a gente loga Vamos ver qual é que é Levei o carro lá Tinha 390 de Servitec de roda Carro bom pra caralho Originalzinho, câmbio, motor Carro bem montadinho Cara, falei, Ricardinho, já tamo aqui Vamos subir mais um golinho, né? Da hora É perigoso quebrar o carro, mas você quer Vamos testar Você vai falar isso pra mim Põe uma agulha, eu tô mandando Põe essa porra, você quer que eu assino aonde aí? Se quebrar, eu não vou vir te encher o saco, cara Colocamos 410 de roda Andei, andei, moei Eu vi os vídeos, moeu Falei, mano, mais um golinho, né? Não tá aguentando, cara Colocamos 460 de roda, cara 460 roda 460 Miolo mole Miolo tudo original 0,9 de pressão É porque é da hora comparar, por exemplo, com um GTI Que é uma treta direta, né? Sim, sim, sim Ou seja, não traz essa potência num GTI Miolo mole, entendeu? Eu vou falar modéstia a parte Eu faço muito teste lá em São Paulo com a galera Eu não achei um até hoje Um de miolo original pra andar com esse carro aqui Esquece Se tiver algum, já fica aí, ó Chama no Insta aí, vambora No Insta, aqui no comentário Bora Vambora pra do lado Aí que aconteceu Andei, andei com o carro Aí finalmente quebrei câmbio Arrebentei câmbio Isso logo agora, antes da corrida Foi, duas semanas atrás Aí quebrei câmbio Eu falei, pô, vou fazer um forjado Aí fizemos um sapinho de primeira cesta Só em usar a engrenagem Ele arrancou os dentes de terceira E aí tive que levar de novo pro Ricardinho Pra ele Que quando você muda a relação de marcha Tava por marcha Ele ficou todo maluco A rondata Teve que fazer todo o acerto do carro de novo Deu um puta com o trabalho Pode crer Porque tipo assim Ele não lia certo Ele tem um sensor de velocidade De velocidade No ABS E se isso aí ter errado O carro embanana tudo Eu vi isso aí Até o volante ficou duro É, você ficou a maior missão Pra resolver isso Ah mano, eu falei Vou pôr fogo nessa merda Vai tomar no custo Você troca o câmbio Fode o volante Fica duro É uma coisa levar outra Caralho Porra, aí resolvemos Levei pro Ricardinho Ele resolveu O carro ficou espeto Tesão Colocamos um pouquinho mais de força Você deve estar com seus 470 de roda Agora mais ou menos Nossa, que tesão, cara Mano, uau 470 rodas Estamos na beira do precipício Então nem vamos judiar muito hoje Nesse quadro Nós só vamos fazer uns 100, 200 Já vamos jogar no ranking Pra nós deixar amanhã Pra dar os pega Ô Matheus É tipo assim É modéstia à parte Esse carro não é longe De ser a coisa mais rápida do mundo Mas antes de vir pro evento aqui Eu fui com os amigos meus De madrugada Aí pro Serra Azul Fui e voltei de cano cheio Se não quebrou lá Não vai quebrar hoje Tá ligado? O negócio é bom mesmo, cara Por isso que dá pra entender Que os donos Eu falava Pô, o dono de Honda É todo chato Esses caras chatos Puta dos sarnentos Os fanboys Só fala disso Olha o bagulho do caralho, meu Eu tô pirado Eu posso falar mal de tudo Porque eu tenho Gente que é na marca agora Então eu quero que se dane Foda-se Esse aqui pra mim É muito divertido Ele ainda tá com menos de um quilo Ele não chega um quilo Tá com quase um quilo 470 Vou abrir a usina Mostra pra galera 470 de roda Pra você arrancar num apê Você tem que ter mais de 2 quilos de pressão Irmão, você tá louco? Eu não vou falar a potência do meu Que vai ser no outro vídeo Mas veio coisa embaçada Eu imagino Com apenas 2 quilos de pressão Como esses motores são surreais É originalzinho mesmo Aqui, você abre É, então Irmão, então de turbina Qual turbina você tá usando? Turbina é uma... Eu não manjo... Eu manjo de gicle De assoprar gicle Olha, turbina eu tenho que perguntar Qual turbina que é? Master Power 595 É uma Master Power 595 Galo 12 e 24 Não sei o que significa essa merda O famoso de Charly Mas tem uma Master Nacional É uma turbina nacional Os bicos são bico importado, né filho? Que marca que é mesmo, cara? Agora eu conheci também Ah, ele também não sabe Ah, você tá com uma flautinha da En? Ele tem uma flautinha da En Os bicos são 4 bicos Não é 8 bicos Os bicos tá com sobra Ah, só tem bico Só 4 bicos Ele tá com sobra Tipo pra cavaleiro que tá E tá sobrando o bico Top O carro foi montado do jeito Alimenta muito Que tá sobrando A bomba tá sobrando Tá tudo sobrando É 750 os bicos Como é? 150 libras 150 libras E a bomba? A bomba aqui que é mesmo, filho? É interno, é o Albro O Albro, né cara? É uma 450 Eu acho que é uma dessa aí Eu não manjo um caralho, Matheus Não, eu sei enfiar minha bunda E morrer essa bosta aqui, mano Pintakezão, acertinha CF Ele tem um intercooler aqui na frente, cara Aqui embaixo Metal Horse, será? É Metal Horse, isso mesmo Legal, é o mesmo que eu tenho no meu Muito bom, inclusive Exatamente E assim, ó Eu dou uma atrás da outra no carro, mano Ele não dá novidade Não cai pressão de óleo Acertado com rondata Ele tem uma rondata, exatamente E aí eu coloquei esses pneus aí Que nem é um pneu tão pica, cara Não falar em nada É, então eu coloquei esses pneus aí O primeiro... Cara, eu quero saber depois de você O que você achou Eu já ouvi falar desses pneus GT Radial É um pneu custo-benefício É um custo-benefício 235, 45, 45, 17 Ele é um pouquinho maior que o original, cara Foi original também Primeiro dia que eu fui testar launch do carro Pra largar parada Eu já desci pôr a homocinética no meio aí Não, não Nem a imagem Nem teto a celular Vamos tentar dar rolando Falar que deixa pra quebrar amanhã Vem uma de terceirinha e quarto e já era Deixa pra quebrar amanhã, exatamente O Michelin atrás você tá com 225, 45, 17 É, o original, é Inclusive eu trouxe os da frente Tavam os quatro iguais Porque caso comece a queicar muito o pneu Eu vou pôr os outros Pra não quebrar Porque eu te faço quebrar e que ficar, né, mano É, não pode ficar abusando lá O carro começou a dar porrada na hora de largar Câmbio também vai pro pau Mano, a hora que forjou, né Agora ele sempre vai no meu corpo Pôr o vidro é de um jeito, cara Vou lembrar, aí ele tá só no cotope Tá sem cat-back E ele tá com o escavamento É o que é isso, tá sem abafador nenhum, cara Coletor, upgrade, deve ter E o escavamento É, exato, cara É esse tipo novo, cara Que eu brinco aí Ele foi bem feito, mas é um kit básico E a gente fala, né, cara Porra, cara É um custo-benefício O que eu me divirto E o nível de carro que eu brinco com esse carro, cara Ele tá com quantos carros, não é? 217 mil km Eu mostro no painel lá, cara 217 mil km no belo FI Só de pau com o alemão E eu conheço o cara que montou Ele falou, só trocamos a bronzina desse carro Nem bomba de óleo, cara Esses motores não baixam nível de óleo Não fuma Não dá nada É fora da... Não dá pra entender isso aí, cara Esses carros são real Não, parabéns pelo carro Você imagina aspirado Durou um milhão de quilômetros Deca, tá ligado? Tem que ser campeão pra quebrar um aspiflaca Como que quebra essa porra, mano? Não, aspiflaca é depressão Porra, mano O bagulho tá com quase 500 cavalos de roda E não quebra, cara Bom, então assim, ó Interiorzinho montado É do jeito que vamos passar Vamos logo ver o que vai virar de 100 a 200 O carro do alemão pra entrar no ranking Vamos, vamos medir Tô ansioso, né Porque esse carro é famoso Aí já bengou muito Todo mundo vai estar curioso pra ver o que vira Porque aí eles vão ver no drag Antes eles conseguem posicionar Antes de me chamar Vamos passar no drag, né Já vai deixando seu like no nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Comente abaixo aí O que vocês querem saber do carro dele Que a gente vai respondendo todo mundo Bora Bora pro que interessa, valeu Dá uma olhada como é que o cara fez Imagina largar o pé, ó Ó o launch Tipo, é... Ele sai bonito, mas não entra Eu vou deixar pra quebrar no fim do dia, tá ligado? Não, é... Não vai, baby Pode ir? Não, é... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?